Vem menina, linda sereia Vem menina, linda sereia Faço pra te conquistar, mulher Esse teu corpo me enfeitiço demais Penso em você e perdoa minha paz Esse teu corpo me enfeitiço demais Penso em você e perdoa minha paz Vem menina, linda sereia Vem me sentir, mostra como é Vem menina, linda sereia Faço pra te conquistar, mulher Vem menina, linda sereia Vem me sentir, mostra como é Vem menina, linda sereia Faço pra te conquistar, mulher Esse teu corpo me enfeitiço demais Penso em você e perdoa minha paz Esse teu corpo me enfeitiço demais Penso em você e perdoa minha paz Pisa, vem Deusa, estou em suas mãos Deusa, Deusa, oh, oh, oh Erdeu meu coração Deusa, vamos embora Sucesso que eu fiz pra banda Lua Cheia Vamo cantando meu povo, bora, bora Vem menina, linda sereia, vem me encender, mostra como é Vem menina, linda sereia, que eu faço pra te conquistar mulher Vem menina, vem, 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 mostra como é Vem menina, linda sereia, se embora, se embora, se embora, se embora Esse teu corpo me enfeitiço demais, penso em você e perdoa minha paz Esse teu corpo me enfeitiço demais, penso em você e perdoa minha paz Vamos cantar! Deusa, o amor estou em suas mãos Deusa, o amor é teu meu coração Deusa, o amor estou em suas mãos Deusa, o amor é teu Legal, deusa, o amor é teu Bora, deusa Bora, deusa Vem menina, tem Bora, deusa Cause Da ave Nossa Obrigado.